Olá pessoal, mais um vídeo aqui então para o nosso canal né, e hoje a gente vai testar um material que a gente recebeu para teste aqui, que é um OBM, eu estou aqui com um pedaço dele para teste né, ele é um OBM, não sei qual é a marca desse OBM tá bom, a gente recebeu aqui de um amigo para a gente poder fazer o teste, e a gente vai fazer um teste em uma camiseta aqui de cor preta tá bom, se essa camiseta aqui vai ser com a nossa arte nova né, a gente vai sublimar aí, a gente fez o teste usando o OBM caseiro né, em uma camiseta preta, inclusive essa camiseta que eu estou usando aqui agora, a gente fez aqui nas mangas dela, e fez esse emblema aqui no peito, e agora a gente vai fazer o emblema maior né, pegando no meio do peito aqui usando esse OBM, Esse daqui pessoal, eu usei o OBM caseiro né, usando o Oxfordine, com o TNT termocolante, o TNT como termocolante né, de cor preta tá bom, que eu usei o TNT na cor preta, fica bem sutil aqui o toque, fica bem bacana né, tanto aqui quanto na, aqui na manga né, então o resultado ficou bem legal, e agora a gente vai testar esse OBM né, que a gente recebeu para teste aí, para a gente ver qual que vai ser o resultado, se vai ser melhor do que o OBM caseiro, aparentemente é o mesmo tecido que a gente usou no OBM caseiro aqui né, só que porém com um termocolante já, próprio de OBM né, então a gente vai fazer um teste aqui na camiseta preta, a prensa está aqui aquecendo, e a gente vai fazer o teste aí com vocês aí, tá bom? E aí você deixa nos comentários aí, o que achou aí desse novo material, tá joia? A prensa já está ali aquecida já, está a 147 graus, vamos esperar ela atingir a temperatura ali de 200 graus, que é a temperatura que a gente usa né, e eu vou fazer esse aí, passo a passo, mostrando para você no vídeo aí, tá bom? Com o resultado final, tá bom? Bora para o vídeo. Bom, aqui então a gente está com o nosso OBM né, e aqui o nosso arquivo, eu fiz a impressão no papel de qualidade né, papel fundo azul, papel resinado, tinta sublimática, e aqui a gente vai fazer essa sublimação direta né, já com o termocolante aqui, com o OBM direto na camisa, e a sublimação direta, numa prensada só, tá bom? Aqui eu cortei o OBM um pouquinho menor, do que a minha arte impressa né, para que ele não dê nenhuma borda branca aí, você pode observar aí que ele está um pouquinho menor do que a nossa arte, a prensa está aquecendo aqui, ela já está em 186 graus, eu gosto de trabalhar aí com 200 e, com 200 graus né, 190, 200 graus, já vou preparar o OBM então, esse OBM ele tem um line né, para poder, para a gente retirar aqui antes da sublimação, deixa eu destacar ele aqui para a gente já posicionar, um pouquinho enjoadinho de usar, eu achei o line dele já bem, bem bem preso né, aqui ó, isso dá para vocês verem, essa parte de cima aqui é o OBM e aqui o line, é, antes de fazer a aplicação, eu gosto de dar uma pré-aquecida na camisa né, 5 segundinhos aí, para quebrar a umidade da camisa, é o suficiente, só para tirar a mesma umidade, agora eu vou posicionar aqui então o OBM, gosto de marcar aqui, 4 dedos né, na gola da camisa, para baixo, vou posicionar bem retinho aqui, ok, agora eu vou aplicar aqui a minha arte em cima, tem gente que gosta de usar aí a fita térmica né, para poder prender, eu não, não acho necessário, eu gosto só de dar uma curvada no papel, como a camisa está um pouco quente aqui, eu gosto de dar uma curvadinha, vamos posicionar aqui, certinho, e agora com a pressagem, vou aumentar um pouco a pressão aqui, então 200 graus né, a 30 segundos, pode observar, soltou toda a tinta né, do papel, e aqui é o resultado final da nossa camisa, vou tirar ela aqui, para a gente ver, esse é o resultado final aí, do nosso OBM, tá bom, o OBM quase toque zero né, ele fica bem sutil mesmo, você vê que o preto aí da impressão, ele quase que igualou com o preto da camisa, ficou uma cor bem chapada né, a importância de usar uma tinta de qualidade, tá bom pessoal, nesse tipo de trabalho aí, não dá muita diferença né, mas o resultado ficou, na minha opinião né, ficou excelente, mas aí você deixa aí nos comentários, o que você achou aí desse material, tá bom, se você ainda não é inscrito no canal, se inscreva, deixe seu like né, compartilhe esse vídeo com seus amigos, depois a gente vai fazer esse mesmo teste aqui, utilizando o OBM caseiro, tá bom, com o Oxfordin aí, usando o TNT como termocolante, tá joia, se você ainda não é inscrito, se inscreva no canal aí, para poder receber o vídeo em primeira mão, tá bom, assim que a gente fizer o teste, a gente vai postar o vídeo no YouTube aí, vou deixar aqui meu abraço, fiquem todos com Deus, e até o próximo vídeo. Transcrição e Legendas por TIAGO ANDERSON